Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um Bate-Papo Ebenezer. Hoje nós temos aqui um convidado, um irmão abençoado, nosso irmão Tiago Mendes. Oi Tiago, a paz do Senhor Jesus. Oi Senhor. Como é que está? Tudo bem? Tudo beleza. Tranquilo? Tudo tranquilo. Esses dias aí que nós estamos passando, você está trabalhando normalmente? É, graças a Deus estou trabalhando com táxi, sim, mas... Você está trabalhando de taxista? É, tomando as precauções cabelos, estou trabalhando. Mas está tranquilo, né? Tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom. E aí Tiago, nós estamos querendo conhecer mais um pouco da sua história, né? Como é que foi a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo? Também. Você pode estar contando para a gente aquilo que está no seu coração, para as pessoas que vão assistir, que estão em casa. Para ajudar a edificar mais as nossas vidas também, né? Porque quando a gente ouve o testemunho de um irmão abençoado, aquilo que Deus faz na vida dele, isso edifica as nossas vidas, né? Alicerça mais a nossa fé, não é isso? Amém. Então, Tiago, conta para a gente aí como é que foi a sua história, o início da sua história, da sua vida, né? Até os meus 12 anos, né? Eu estava na igreja, com a minha família e tudo. Só que depois eu saí da igreja. E o inimigo sabendo dos planos, dos projetos de Deus sobre a minha vida. E também de todas as orações da minha mãe. Ele começou a me oferecer algumas coisas. A princípio eu não aceitava. Mas as maus companhias foram me influenciando. E logo eu comecei a ser viciado nas drogas. E depois logo comecei a traficar aqui na cidade de Brumadinho. E tudo por ter afastado da presença de Deus. Então você cresceu no Evangelho, na família cristã. É. E depois, né? Como eu me afastei, eu entrei por outro caminho. Mas sempre na cidade de Brumadinho? Sempre foi na cidade de Brumadinho. E no começo eu até achava, assim, que seria uma coisa boa, né? Porque a Bíblia mesmo fala que o pecado, a princípio, ela é bom. Mas lá no final ele vai dar em cabo de morte. E ali no começo era bom. E tudo, ganhando dinheiro, muitas coisas boas. Nisso aí você já tinha uma idade... Eu estava com 18 para 19 anos. Quando eu comecei a traficar aqui em Brumadinho. Aí eu achava que aquilo ali era bom. Mas depois as coisas foram piorando. Até que eu me deparei preso. Fui preso em contagem. Saindo aqui de Brumadinho com quatro mandatos de prisão em aberto. E lá, os processos, tudo. Eu cheguei num ponto que eu estava com 26 anos de cadeia para se cumprir. 26 anos de cadeia? 26 anos. Já tinha saído a sentença? Já tinha saído a sentença. Juntando os quatro mandatos e mais uma prisão em fragante. E foi lá dentro, no sofrimento, na dor, que aquela semente que estava no meu coração começou a brotar de novo. E eu reconheci que era preciso eu retornar para a presença de Deus. Eu fui lá dentro, mesmo na dor, no sofrimento, mesmo tudo parecia que não ia... E se você estava preso aqui em Brumadinho? Estava em Betinho e depois já tinha vindo para Brumadinho. Mas lá em Betinho eu já tinha tomado uma atitude de estar buscando a Deus. E Deus me trouxe para Brumadinho. Chegando em Brumadinho aqui pela graça e misericórdia do nosso Deus. Encontrei com vocês, da igreja Batista Benésio, pastor Ricardo e equipe. Onde foi trazendo uma palavra no meu coração ali e mostrando que tinha uma esperança. Tinha um jeito. Mesmo eu estando lá, mas Deus perdoando meus pecados, eu tinha o direito de alcançar a vida eterna. E eu entregando a vida para Deus lá dentro, Deus começou a mudar a situação. Segundo o homem, o advogado, o juiz, o promotor, eu sairia em 2024, cumprindo a pena toda. E eu saí em 2017. Porque teria, mesmo os 26 anos que você já tinha pego, teria uma redução, né? É, porque no Brasil paga dois quintos de uma pena. No caso de hongo, é dois quintos. Aí eu pagaria dois quintos e sairia para poder estar no regime semiaberto. Daria quase 10 anos, né? É, quase 10 anos. Mas aí Deus entrou com a providência e saí com 5 anos. Porque você se dispôs a buscar o Senhor dentro do presídio. Dentro do presídio. Eu presenciei um pouco sobre isso. É, graças a Deus. Sim. Lembro muito, sim, dos louvores, das orações. Tem palavra guardada no meu coração até hoje. Daquilo que Deus manifestou. Então, tem um jeito. Eu lembro que você batizou, foi no presídio. Foi. 2016. 2016. O pastor Zé Ricardo fez seu batismo lá no presídio, não é? Foi. Foi lá dentro. E você já estava uma benção naquela época. Você já estava buscando a Deus mesmo. É, ainda tive, assim, né? Contra a relação do pastor, né? Conversando com o diretor lá. De evangelizar lá dentro. Mais 10 pessoas batizou comigo. Que eu, né? Pregando para eles lá também. Eles decidiram seguir o mesmo caminho. Que benção. É. Você evangelizava lá dentro. Evangelizava. Fazia... Um avivamento, vamos assim dizer, dentro daquele presídio. É. Porque você se disponibilizou. Me dispus, né? A buscar o Senhor e o Senhor, né? E algumas pessoas lá, eu me lembro que chegaram a tomar você como exemplo lá dentro e seguir os seus passos, né? É. Porque, né? Onde que a palavra é pregada, onde que Deus manifesta, algo sobrenatural acontece. Sim. E algumas pessoas começaram a ver, né? Pena, né? De sentenças, uma de 5 anos. O advogado falou que não tinha jeito. Eu buscando a Deus. Deus até me deu um sonho. Que eu estava caminhando com a moto, andando. Minha filha, de 2 anos que ela tinha na época, indo na frente, assim. E, de repente, vi um tanto de portas fechando. Aí, eu desci da moto pra abrir, minha menina ia abrir. Aí, eu acordei com aquela alegria no meu coração. Contei pro pastor. Eu falei, pastor, eu tive um sonho que umas portas estavam abrindo. E era uma criança. Aí, o pastor falou, ó, sonho muito bom. Vamos aguardar pra ver. Porque criança simboliza um anjo, né? O próprio Deus mesmo, né? Que é uma coisa inocente. Está abrindo as portas pra você. Não passou nem 10 dias, né? Essa sentença, né? Redondou a zero. Essa de 5 anos. Essa de 5 anos. Mas ainda restavam as outras. Ainda tinha outras. Aí, o pessoal começou a ver o meu ver de Deus. Sobre o meu processo, sobre a minha vida, a transformação. E começaram também a querer aceitar e buscar o mesmo Deus que eu estava buscando lá dentro. Por ver sinais que o Senhor estava operando naquele lugar. Sinais. Através da sua vida. É. Além de operar na vida das outras pessoas, vendo que Deus estava reduzindo a sua pena, né? Reduzindo a minha pena e também uma transformação, né? Que eu era um pouco nervoso, discutia. E viram a paz sobre a minha vida. A presença do Espírito Santo. Hoje, você tem paz. Muita paz. Muita tranquilidade. Que doença. Antes, não tinha paz pra dormir. Me acordava de madrugada, assim, muito preocupado. Hoje, eu posso dizer que qualquer lugar que eu deitar, eu durmo em paz. Tranquilo. Deita logo, pega o sonho. Deita logo. Porque o Senhor me faz repousar, né? É. Que doença. Muita coisa boa. E a redução das outras penas, como é que aconteceu? Ó, eu estava com outro processo, né? Que estavam 17 de menores e mais 10 de maiores aqui na cidade de Brumadinho, numa escuta telefônica. E a promotora tinha colocado eu como chefe de todas essas pessoas. Sim. E a promotora chegou a dizer uma palavra, né? Que se eu fosse absolvido, era somente se Jesus descesse aqui na terra. Profetizou. É, quando ela pegou essa, ela disse essa palavra pro advogado, o advogado me falou, eu falei, já estava buscando a Deus, né? Já tinha visto algumas coisas acontecerem, eu falei, então Jesus vai vir. Pra poder mostrar pra ela que a última palavra, quem dá é Deus. Aí comecei a buscar, buscar a Deus, buscar. Se humilhar diante do Senhor. Pedindo a Ele perdão dos meus pecados, das minhas iniquidades, se humilhando. Pedindo a Ele uma oportunidade pra mostrar, né? Que, às vezes, as autoridades acham que estão maiores que o nosso Deus, né? E toda autoridade foi dada a Ele. Mas tem autoridade, obviamente. É. E toda autoridade estabelecida por Deus. Porém. Porém. A autoridade maior é a de Deus, obviamente, que criou todas as coisas. Amém. E comecei a buscar Ele e pra honra e a glória de Deus. Tivemos três dias de audiência, né? Não foi fácil. Mas passando o mês, né? Chegou o meu alvará e dos outros nove, lá dentro do presídio. Aí, logo, eu vi que a última palavra que ainda é Deus. Totalmente. É. Aí, né? Deus fez até um reboliço. Ela não continuou trabalhando no Adin. Sim. E Deus tem abençoado, assim, grandemente. E nisso, você ficou livre. Fiquei. Ainda tinha um outro processo. Sim. Eu tinha um outro processo também. Quando eu fui preso, eu tava de livramento condicional. E esse processo era de cinco anos e quatro meses. Aí, buscando a Deus também, converteu em um ano e oito meses em prestação de serviço à comunidade. Sim. Que você presta ainda hoje ou não? Pelo tempo que eu estava, já foi totalmente cumprido. Ai, gente. Aí, passaram alguns dias, né? Eu tive a oportunidade, ainda lá dentro, de poder estar trabalhando lá dentro e remindo uma parte da minha pena. Você trabalhou dentro do presídio? Trabalhei lá dentro. Ainda fiz alguns cursos de cabeleireiro e cortava cabelo lá dentro. Isso tinha uma redução da minha pena. Tem redução de pena quando a pessoa trabalha, né? Isso. E logo após também, a direção do presídio, né? Ela saiu daqui, veio um outro diretor. E esse diretor, quando ele começou a trabalhar aqui, ele não sabia nada da minha convenção. Não entendia nada que Deus estava fazendo sobre a minha vida. E logo foram alguns advogados lá e pediu pra mim dar uma transferência de brumadinho. E eu comecei a orar pedindo a Deus, né? Dizendo que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Buscando a Deus, porque seria difícil pra mim e pra minha família se eu fosse pra um lugar mais longe. E esse diretor, dele também era evangélico, mas não sabia de nada. Ele foi e perguntou ao pastor Ricardo, meu pastor, tem alguém aqui dentro que possa estar fazendo a obra aqui dentro? O pastor falou, tem, o Tiago. E ele foi e me pediu pra mim fazer um teste lá dentro. Se eu passasse no teste, né? De fazer o culto lá dentro, eu não seria transferido. Eu fui e falei com ele, né? Que aquela porta não era ele. Mas sim, Deus estava abrindo pra mim dar continuidade na obra de Deus lá dentro. E comecei continuando, né? Fazendo a obra lá dentro. E logo após, ele também fez uma coisa que até hoje é um encontro surpreso. Ele pegou um documento, fez, né? E mandou pro fórum pedindo a juíza e a promotora pra mim poder ir lá dentro no regime fechado. Sim. Que era uma coisa impossível, né? Nos olhos naturais. Nenhuma pessoa no regime fechado, ela não pode sair pra lugar nenhum. Pra mim poder sair, pra mim vir pregar nas igrejas e dar palestra em escola. Eu lembro desse episódio. Você inclusive pregou aqui na nossa igreja. A primeira igreja que eu vim foi aqui. Ah, foi aqui a primeira? Nunca tinha pregado em igreja nenhuma. Eu tinha frequentado igreja até meus 12 anos, mas assim, pregar eu nunca tinha. E eu tive a oportunidade... Você tem até um CD. Tem um DVD, né? Você tem, se o professor quiser adquirir esse DVD, como é que faz? Eu tenho lá em casa, né? Você tem? Tenho. Você quer passar o telefone? Às vezes alguém quer ligar pra poder comprar ou adquirir o DVD de alguma forma? Não sei como é que você faz. Eu posso assistir o seu testemunho completo. Pode. É no 99704-2489. No caso, assim, eu faço a doação, né? Assim, se a pessoa... Aí é DVD do seu testemunho? Do testemunho aqui. Sim. Mas é completo ou você tem algum outro DVD? Ou só tem esse por enquanto? Eu tenho outro que foi gravado lá em Belo Horizonte, numa igreja também, que eles me levaram lá ainda preso, né? Sim. Pra me empregar lá também. Tá, então a pessoa pode... Pode. Tá adquirindo... É só te ligar... É só me ligar e, né? Às vezes tem uma pessoa aí que está nas drogas, né? Uma pessoa que está caminhando pra esse caminho ruim. Sim. Pode estar ligando, né? Às vezes passando pra essa pessoa. Uma mãe também que às vezes está com o filho preso, assistindo, pode edificar a vida, né? Mostrando que tem uma esperança ainda. E nessa situação, né? A princípio, a promotora negou. A juíza... Ah, ela negou o pedido. Negou. A juíza foi e aceitou. Aí eu comecei, né? Saindo pra poder pregar e dando palestra na escola. Aí foi aqui a primeira que você veio. Qual que te marcou mais nessas palestras que você foi? Ó, sobre as palestras, uma que me marcou muito foi lá em Casa Branca, né? Porque na hora de eu vir embora, as crianças... Foi aonde? Na escola de Casa Branca. Na escola. É, na escola. Palestra. Que na hora que eu estava vindo embora, todas as crianças começaram a me abraçar e não querendo deixar eu vir embora. Aí eles tiveram que me afastar. Aí ficou muito comovido. Como ouvido. É. E agora sobre a pregação na igreja, que falava mais sobre a palavra e tudo, foi aqui. Porque eu vi um movimento de Deus, né? Marcou mesmo a minha história, né? Como cristão. Como pessoa mesmo diante de Deus. E hoje a sua vida? Hoje a minha vida é totalmente diferente. Hoje eu já não faço mais a minha vontade. Hoje eu já não tomo uma direção sem antes perguntar e pedir a Deus. E Deus tem... plena de gozo, de paz, de alegria. De paz, de alegria. No Espírito Santo. Muito bom, né? Paz, uma paz enorme. Um domínio próprio sobre as coisas erradas. Antes não tinha um domínio. Não era presa fácil para o adversário. Hoje não. E que palavra você deixa aí para alguém que talvez possa estar nos ouvindo, que às vezes está pensando como sair dessa vida de traficante, ou às vezes está pensando ou está entrando nessa vida. Que palavra você deixa para essa pessoa? Uma palavra que me mudou, assim, totalmente. O meu pensar foi lá em Gálatas 6, no versículo 7. A Bíblia fala que ninguém zomba de Deus. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Quando eu li essa palavra lá, eu entendi. Que tudo aquilo que o ser humano fizer de errado, ele vai colher. E tudo que ele fizer de bom, ele também vai colher. E naquele momento lá, eu comecei a orar ao Senhor, pedindo ao Senhor, a partir de hoje, me dar força, me dar sabedoria para me plantar coisas boas. Porque vai chegar um tempo que eu vou colher aquilo que eu estou plantando. Hoje eu estou aqui colhendo aquilo que eu plantei lá no passado. Então eu deixo essa palavra. Mostrando que não tem como. Ninguém zomba, ninguém engana de Deus. É tudo que o homem plantar, ele vai colher. Como é que foi esse plantio novo? O que você começou a fazer? Dá essa dica para o pessoal que está ouvindo. O que você começou a fazer para plantar? A primeira coisa que eu comecei a plantar, nas coisas do Espírito, que é a vontade de Deus, foi começar a me humilhar, pedindo perdão de todos os meus pecados que eu tinha praticado antes. Para Deus me dar uma condição de começar tudo de novo. E a partir dali, eu comecei a ler, a meditar na Palavra de Deus. A leitura bíblica. A leitura bíblica, com oração e também o jejum. Comecei a me santificar mesmo. E em tudo que vocês iam lá dentro do presídio, vocês pregavam lá, eu não somente ouvia lá. Eu começava a colocar em prática e começava a viver aquilo que a pregação estava falando, principalmente comigo lá dentro. Às vezes até coisa que outras pessoas estavam recebendo, eu meditava, guardando, porque eu sabia que depois eu ia precisar também. E a Palavra de Deus, ela mudou a minha história. Eu tive essa oportunidade de batizar lá dentro, pelas águas. Você estava lá no dia, um louvor muito abençoado. Aquele dia foi um dia marcante. E também tive a oportunidade, antes do meu batismo pelas águas, de ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Dentro do presídio. Dentro do presídio. Não existe lugar onde Deus não vai, o Espírito Santo não alcança a pessoa. E foi assim, uma experiência enorme. Glória a Deus pela sua vida. E hoje você prega, né? É. Você toma conta da congregação lá no Betivo? É, no Betivo. Prega, é convidado para pregar em muitas igrejas, né? É, em muitas igrejas. Você fica até fora mesmo, de Brumar, aqui você vai. Fora, em muitos lugares. Glória a Deus. Mesmo com esse coronavírus, ele está chegando os convites. Amém, né? Não, a palavra de Deus tem que ser semeada, né? Semeada em qualquer circunstância, né? E é um momento oportuno como esse para a gente fazer semear a palavra de Deus como você está fazendo. Amém. Deus te abençoe, Tiago. Muito obrigado por você ter cedido esse tempo aqui para nós. Eu que agradeço, né? Eu sei também que tem muitos detalhes do seu testemunho. Porque a pessoa pode conseguir ir lá, ouvir no DVD mais detalhes, né? E numa outra oportunidade, quem sabe também, você pode estar contando aqui para a gente mais detalhes. Hoje em dia, meu coração se alegra muito em falar o que Deus fez, né? Porque as pessoas, às vezes, não acreditam. É um milagre muito grande. É um milagre muito grande. Isso parece uma coisa surreal, né? Parece difícil até de imaginar. É, há pouco tempo mesmo, eu conversando com um rapaz, ele evangelha também, contei um pouco, ele falando da vida dele. Eu falei, Deus tocou no meu coração, eu comecei a contar para ele. Ele guardou aquilo e levou para um outro irmão. Quando ele contou para o irmão, o irmão falou, não, isso aí não tem como acontecer. Não existe uma pessoa num regime fechado, numa situação do jeito que ele estava, sair para pregar, né? Evangelizar, dar palestra. Não tem como. E hoje eu entendo, né, que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Também, irmão. Deus te abençoe. Muito obrigado, viu? Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Deus agradece. Muito bom para você. E você também. Até mais para todos. Aleluia.